O governo cubano anunciou nesta segunda-feira que o projeto da Constituição do país foi aprovado no plebiscito de domingo. Esta era a última etapa para a legislação entrar em vigor, já que o Parlamento de Cuba havia votado o texto final em dezembro. Mais de 6 milhões de cubanos votaram pelo Sim, que apoia o socialismo na ilha, em um referendo no qual participaram 85% dos votantes do colégio eleitoral. Tradicionalmente, a oposição ilegal em Cuba, onde o voto é voluntário, manifesta seu desacordo abstendo-se, votando em branco ou danificando as cédulas para que sejam anuladas. Mas o referendo constitucional deu a oportunidade de votar pelo não, e a oposição estimulou esse voto em uma campanha firme nas redes sociais. A nova Constituição substitui a de 1976 e deve ser proclamada pela Assembleia Nacional em uma sessão em abril. O texto ratifica o caráter irrevogável do socialismo como sistema social na ilha, mas abre sua economia ao mercado, à propriedade privada e ao investimento estrangeiro, tudo sob controle do governo. Também reconhece o Partido Comunista como único e como força política dirigente superior da sociedade e do Estado.